E aí pessoal, beleza? Vamos ver o que faz das artérias agora. Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 Boa! Vai! Posso ir nem mexer nessa pavcária. A gente não morre não. Será que estão morrendo? Sai da frente! Que cacete! Que cacete! Que cacete! Boa! Marquinhos Marquinhos Cinco Então, prazer gambade Isso aqui deu trabalho Próximo vídeo a gente vai para o cérebro E mover a nicotina Então é isso Próximo vídeo a gente vai aqui para o cérebro do Jake Valeu por ter assistido e até a próxima